Mas antes de encerrar minha fala, eu quero mencionar aqui a presença da equipe da TV Marajor, que também no avanço da tecnologia implanta o seu primeiro sistema de link, onde eles podem fazer transmissão ao vivo de qualquer lugar da cidade, da estrada, até da zona rural, para os seus programas na emissora local e também na emissora estatual. Queria parabenizar toda a equipe da TV Marajor, da pessoa do Marlon Nascimento, que desenvolve um trabalho muito importante, divulgando as informações, divulgando as notícias em tempo real. Isso é muito importante, porque realmente Breves hoje entra no radar da comunicação, entra no radar da informação e a gente sabe que a informação é imprescindível para tudo aquilo que acontece no nosso município. Então, parabenizaram por esse avanço na região Marajor e que vocês continuem sempre empenhados em levar o ano de Breves, tanto para o Estado quanto para fora também do Estado, com informações positivas. O que a gente quer é que as notícias, a gente quer que elas sejam boas e a gente espera de ser um sucesso mais uma vez e que a TV Marajor sempre está presente aqui nessa casa, apoiando, divulgando o nosso trabalho. Então, presidente, era isso. Devolva-lhe a palavra.